A Arasatuba já está se tornando referência em captação de órgãos. Ontem, mais uma paciente teve o fígado, o pulmão, as córneas e também os rins doados após um acidente vascular cerebral hemorrágico. Só para se ter uma ideia, essa foi a segunda captação de pulmões realizada pela Santa Casa na cidade. E o desejo pessoal da paciente em doar os órgãos e ajudar o próximo, o outro, começou lá atrás, viu? Ainda quando era viva, dentro da própria família. Acompanhe. Quem vê esse sorriso no rosto não imagina o que o Samuel já passou. Aos nove meses de vida, ele teve um problema no fígado, caso de vida ou morte. E quando alguém pergunta quem o salvou, ele não demora a responder. Quem deu o fígado para o Samuel? A vovó do Samuel é glória parecida de Souza, que tinha 45 anos. Ela sofreu um AVC hemorrágico e a morte cerebral foi confirmada pelos médicos da Santa Casa de Arasatuba nesta semana. Ainda em vida, já deu um exemplo de que ajudar o próximo é essencial. Ela doou parte do fígado ao neto, um gesto que nunca será esquecido pela família. Ele nasceu de mim, né? Mas ela deu a vida para ele de novo. Ele nasceu com nove meses, depois, nove meses depois, ele nasceu de novo, que foi ela que doou para ele. E mesmo antes da morte, ela sempre deixou bem claro que a vida deveria continuar, principalmente naquelas pessoas que mais precisavam dela. Ela sempre falou que ela queria ajudar. Até em vida, quando ela ia para São Paulo com a gente, ela dizia que se ela pudesse doar de novo, que ela fazia de novo. Então, quando ela não estivesse mais aqui, quando ela morresse, podia doar todos os órgãos. Foram cerca de quatro horas de procedimento para a captação dos órgãos. A retirada do fígado foi feita por uma equipe do Hospital de Base de Rio Preto. Foi preciso muito cuidado, já que parte do órgão já havia sido retirada há três anos. Isso dificulta um pouquinho a retirada, mas nós vimos que o restante do órgão estava bem viável. Estava de tamanho bom e de aspecto muito bom. Então, possibilitou a gente fazer essa retirada. Nós vamos levar o órgão para Rio Preto e vai ser transplantado num receptor que vem vindo da cidade de Marília. Há aproximadamente de seis a oito meses ele estava na fila aguardando por um órgão. Além do fígado, o pulmão também foi captado por uma equipe do Incor, o Instituto do Coração de São Paulo. O procedimento, que é raro, foi considerado um sucesso pelos médicos. O pulmão está em ótimo estado, foi muito bem cuidado pelo hospital daqui. O paciente é um receptor, uma mulher, que tem enfisema, doença pulmonar obstetiva crônica. Já vem sendo internada várias vezes, com a exacerbação do quadro, dependente de oxigênio. Então, para ela vai ser realmente um grande benefício. As córneas e os rins da paciente também foram aproveitados e encaminhados ao Hospital de Base de Rio Preto. Eu sei que tem um pedacinho dela dentro dele e que outras pessoas também vão ter a vida por causa dela.